E aí pessoal tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro Stary, então se você gostou do canal Stary, está aqui com mais um vídeo no canal bonitinho, maravilhoso, que todos vocês curtem muito. E o vídeo de hoje é mais um Matei com mais um vídeo de desafio aqui no canal e hoje temos três convidados que vocês vão amar. Estamos aqui no canal com Dario, Serafim, Fernando, Jimmy, Jimmy, Jimmy e Jimmy. Demi, estamos aqui. O vídeo de hoje vai ser responde, passa, repassa ou paga. Nós vamos estar dividido em dois exemplos, eu com Demi e o Dario com Jimmy, 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 Jimmy. Ué, não vai fazer um monte de gesto, eu estou aparecendo na câmera. O safadão, olha aqui. O cameraman vai fazer as perguntas. Nós vamos jogar pedra para ver o tesouro, para ver quem vai responder. A equipe que vai responder, vai decidir se responde ou passa. Nós vamos dividir se responde ou morre passando. Você vai assistir em jogo. Você sabe? E a mãe estava passando aqui a foto. O vídeo vai ser dividido em quatro fases. E as coisas que os meus convidados vão ter que pagar. Ou seja, já vem na cara comer. Podem ver. Temos aqui com pó. Pó dos bebês, pô dos neném. Temos aqui fuma de vambô. Gendungo, café. Mas o que? Pimento e fuma de mel. Quem gosta de perguntas, já sabe o que vai acontecer. Olha, mano, fala na mão e tem gente. Seja porque é um filme. Manu, fala no meu canal, se inscreve lá no canal da direção. Você não demora, após a ver. E vamos começar com as perguntas e vamos começar com o vídeo. Quem vai começar no meu time só eu. No time dele vai ser o Dário. Vamos rápido para pro tesoura para ver quem vai responder a pergunta feira. Para aí. Se não se inscreveres no canal, já não vais conseguir ver o vídeo. Então corre, se inscreve e deixa o like no princípio do vídeo. Go! Quantas horas? Pega. Pega no episódio. O que é o que é? Cai em pé e corre deitado. Tempo. Chuva. Certo. Boa. Só no meu cara. Só no meu cara. É, devolver mais dois. Não suja muito. Cuidado, cuidado. Tem cabelo relacionado. Só na cara, só na cara. Porra, senhora. Diz o que a senhora é cristã. Vamos ao próximo. Em qual cidade fica o Cristo Redentor? Responda a paz. Responda. Aonde? Calma, fica em Brasil. Tempo. Brasil, cidade. Tempo. São de gêmeos. Certo. Muito tarde. Não sei o que é. Vamos brincar, mano. Vamos vir na pôrra. Vamos lá, João. Ué. Ele é uma teatro. A pôrra, a pôrra. Ela diz que é irmão. A pôrra. Espera, espera. Isso é o que 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 é. Ganhei. Pergunta. Quantas cores tem o arco-íris? Arziz tem sete cores. Responda. Certo. Hum. Hi. 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 Já. Para mim. Perdi o escadinho. Boa, atira. Eu perdi o escadinho, mas não é não. Se eu perdemos aí, não vale a fonte. Fica a prisão. Pode deixar que as coisas. Ok. Responde. Quantas letras tem o alfabeto? Responde, vinceste. Mau. Serto. O que está no meio do ovo? Chama. Errado. A letra ver. Não. Perguntar onde está dentro do ovo. O da palavra. Daí. Daí. Acabou. É, mano. Tem água aqui? Só onde o poço. Vai, vai. Vai. É, mano. É. É. É, mano. Quantos centímetros tem um metro? Dez, cem... Os dois vão responder se for atirar. Não, é da que vai, se for que eu vou responder. Vai, eu tenho uma pergunta, não? Linha A. Em qual cidade fica a Estátua da Liberdade? Linha A, Rio de Janeiro. Linha B, Nova Iorque. Linha C, Londres. Linha D, Paris. B, certo. Só mandando um... Não é tudo assim, só só uma mordida. Qual é o maior animal vivo do mundo? Linha A, Baleia Azul. Linha B, Dinossauro. Linha C, Hipopótamo. Linha D, Elefante. Mas calma aí, o cameraman ainda não falou como é que ele sabia Linha D. Mas calma, Pui, algo, quer dizer, depende, você dá um ralado. Porque tem um animal que sempre cresce mais que o outro, que tá mais cedo. Fundo paz. Calma. Elefante. Tá errado. Vale Azul. Tá certo, Rol. É o quê? Ele é que me morda, ele é que me morda. Aí, ele bolou no meu. Vamos ver no meu. Ele, tá... A mim é... Pera, 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 pera. E sobra. Não tem um cartão. É bem bom, você tem um bolo. É bem bom. É bem bom. Quanto mais fermento se adiciona na massa, mais cresce o bolo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Falso. É bem bom. Fermento é que faz fermentar, Guila. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Cavalos não conseguem fermentar. Errado. Vai, vai, vai. Tinha pernudo. Você tá me preocupada? Não. Não. Não estamos se preocupada. Vem na minha cara. Nós estamos metendo, Guila. É. Guila, mas eu só tô... Eu só tô perdendo. E tá chorando. Não. Vem, vem. 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 Vem, vem, vem. Vegetarianos podem comer presunto. Falso. Certo. É essa aqui me meteu, que cheira mais. São putas. Boca, mete o uéle. Também não vai lá pra gente ver o uéle. Minha mãe vai me cagiar. O que você deixa? Na bola. É. Tem um pernudo. Pera, pernudo. Pera, pernudo. Pera, pernudo. Barcelona é a capital da Espanha. Música. Mesguiêra. Certo. Olha. O que é? Que cheira mais. Meu Deus. Coalho. Você quer se você está me assomando. Você está me assomando. Fizeste bem, né? Fazer isso. Fizeste bem pra você. Pera, perna. Pera, perna. Pera, perna. Pera, perna. Mexe com um país localizado na América Central. Mexe com a capital. Verdadeiro. Errado. 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 Eita. Faz co... Morde, morde. 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 Filma. Engolei. Eita porra. Eita. Querem perder. Como se escreve? Mussarela ou mussarela? Uma tá com cedilha, outra tá com dois S. Como eu te escrevo? Dois S. 엄마 é... Oh, apenas Deus. É uma delícia. Pera, mostra todos 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 os anos novas van canais. Vamos! Veja... Voja. Lo que é sobra. É o... O-o-o-o-o. É o... É timbola. O-o-o-o-o-o. É o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Eu te tiro. Deuxior! Novo ou de novo? De novo. Separado. Certo. Então... Não entendi o número. Não lembro da colina, amigo. Eu recebi muito caro, hein? Viagem ou viagem, se escreve com G ou Jota. Com G. Certo. E aí? No cu. Espera, deixa eu soltar com a orelha. Vamos agora. Olha! Olha! Beleza! 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 De repente, ou de repente, se escreve junto ou separado. Certo. O tome desse aqui. É que só tem que ter uma guitarra. Xiii! Eu gosto. Eu? E batidava. E rola! A pergunta para definir o jogo. Mão na orelha. Qual o nome desse canal? Styling the Denim. Certo. Pessoal. Só assim. Comenta o vídeo. Deixem nos comentários se curtiram. Eu sei que vocês curtiram. Foi mais um vídeo. Estarem de Denim. O maior parado na descrição. Pera. É que... É que... É que... É que é uma merda. Foi!